Olá, saudações, como vai minha gente? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, nosso canal é Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui no sul do estado do Espírito Santo, numa cidade que eu gosto muito, que é Anchieta. Já vim várias vezes aqui. E nós estamos aqui nos Passos de Anchieta, que é o nome do roteiro que constitui a trilha habitualmente percorrida pelo Padre Anchieta nos seus deslocamentos. O Padre José de Anchieta saía de Vila de Rerigitiba, atual cidade de Anchieta, a Vila de Nossa Senhora da Vitória. Caminhava isso tudo, onde cuidava do colégio de São Tiago, em caminhadas quinzenais que ele empreendia nos últimos anos de sua vida. E hoje nós estamos aqui. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Olá, minha gente, saudações. Passos de Anchieta, todo ano acontece aqui no estado do Espírito Santo, faz parte do calendário das pessoas que têm o hábito de fazer as suas caminhadas, os peregrinos que estão espalhados por todo o planeta. E aqui virou palco de uma das maiores caminhadas. O pessoal sai de Vitória, lá na Catedral, obviamente passa Vila Velha, percorre uma estrada belíssima, uma caminhada belíssima pelas praias, chegando aqui nesse município que eu gosto muito. Maiores dados históricos, você pode procurar na internet, a gente apenas quer mostrar o registro, fazer esse registro para quem não conhece. Se história, está tudo lá na internet, basta você pesquisar e se informar um pouquinho mais. É bom que você fica sendo impulsionado à leitura. Não vamos dar nada de graça para ninguém, não. Vocês vão estudar, vão pesquisar os passos de Anchieta. Nosso objetivo é mostrar a beleza aqui da região e do convento aqui desse espaço, que foi reformado e é um local que eu gosto muito. Me acompanhe nessa caminhada. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais ver. Obrigado. Vamos lá mostrar as imagens para vocês. Aqui é uma praia central em que nós estamos e eu quero mostrar para vocês o portal, o santuário do Padre de Anchieta. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, me acompanhe agora nessa subida. e eu quero mostrar para vocês. e eu quero mostrar para vocês. e eu quero mostrar para vocês. Vamos atravessar a rua E subir agora o santuário de Anchieta Me acompanha aí Meu nome é Giovanni Braga Para quem está entrando agora E aqui Em todo pedaço Que sai lá de Vitória até aqui A gente encontra essas plaquinhas aqui Está descendo uma água De lá de cima do santuário Tem um cano estourado Por aqui Trânsito pesado aqui Em frente ao Santo Lago Nacional São José de Anchieta Bom, trânsito pesado Tem um vazamento de água aqui Até que o pessoal está sendo respeitoso Aqui, está vendo que eu estou aqui Estão passando devagar para não jogar água em cima de mim Vamos dar uma olhada aqui no monumento Beato José de Anchieta Quem fez homenagem foi o prefeito Edival José Petri, prefeito Telma Amaral era gerente de cultura Paula Lozada Martins, vice-prefeita E o artista, né Que é o principal aqui É o Hipólito Alves, escultor Prefeitura de Anchieta 9 de julho de 2011 Essa obra Constitui a estátua instalada em 1997 E o resto eu não consigo enxergar direito Mas vamos apreciar a imagem Agora Fizeram uma pichaçãozinha aqui, ó E tem essas imagens aqui também E tem essas imagens aqui E aqui tem uma faixa Passos de Anchieta Sejam bem-vindos ao Santuário Nacional de José de Anchieta E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é uma casa que provavelmente deve dar apoio aos andarilhos. É uma casa de artesanato que estina... Enfim, vamos tentar ver se está aberto aqui. E aqui tem alguns momentos da caminhada. Os momentos de quem percorre saindo lá de Vila Velha. Bom, vamos seguir. O que é isso? 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 Daqui dá para ver o mar Aqui está o santuário Com alguns religiosos Religiosa Caracterizada ali Vamos tentar olhar o mar daqui O rio Aqui tem uma escada Música 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 Pode pedir para baixar um pouquinho sozinho, a gente está fazendo um vídeo aqui. Música E também? Beleza, obrigado. Música 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 Tirando foto com o pé na parede, sujando a parede branquinha. Música 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 a história e a arquitetura típica da época. Apenas teu semblante encantador assoma na humilde limiar do paterno solar enche Jerusalém do mais suave aroma. Meu futuro paraíso vem, nasce o eterno Deus. Pomba celeste quebra a vida, os laços, o flando pelo espaço, as leves penas. Vem, minha filha. Amém. 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 Chega divina quem te abriu primeiro, não foi a lança. Amém. 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 E aqui existem algumas relíquias. Amém. 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 séculos na nossa terra, os cristãos trouxeram consigo relíquias depositadas aos martírios sepultados. Amém. Amém. Vamos lá. Música Música Aqui tem um painel Com esse fone Em que você consegue ouvir O que eles estão falando As orações, um pouco da história Música Do nascimento numa ilha Em meio ao Atlântico Oceano As profundezas do mar O mar da Atlântica José de Anchieta, um eterno Peregrino de Jesus tornou-se O apóstolo do Brasil Revelou-se santo Em sua missão evangelizadora Caracterizou índios Abriu colégios, fundou cidades Difundiu a fé Como meio de salvação Da alma E sinal da presença de Deus no mundo Música Música Esse catequizar o índio Aí é meio Meio complexo Porque fez o índio Perder um pouco Da sua Da sua origem Música 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 Curvado pelas insistentes dores Nas costas Jamais descansou Música 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 Aqui tem a oração A oração José de Anchieta Música 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 Tchau, tchau. 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 Aqui eles colocam essas cordinhas, que é pra pessoa não se aproximar, porque a madeira não é tão segura. Tchau. 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 O que é isso? 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 O santuário nacional de José de Anchieta, com mais de 430 anos de história, foi construído pelo missionário jesuíta José de Anchieta, que aqui viveu seus oito últimos anos. anos de vida. Sua construção teve início em 1579, edificada como pedra, areia, cal de ostras e óleo de baleia. Foi inaugurada por Anchieta em 15 de agosto de 1590. Era no antigo aldeamento de Reritiga, atual município de Anchieta, sul do Espírito Santo. O monumento é composto pela igreja de Nossa Senhora da Assunção, pela cela onde morreu o padre Anchieta e pela antiga residência dos jesuítas, hoje centro de interpretação. O museu criado no ano de 1965 tinha como principal objetivo preservar imagens e objetivos litúrgicos. Em 1994, houve uma grande restauração e muitos objetos que foram descobertos. Hoje, compõe o acervo do museu. Em 2018, teve início as obras de restauro e readequação do todo o conjunto arquitetônico, sendo realizado, finalizado em 2021, em plena pandemia. Com esse trabalho, o espaço ganhou um novo conceito de museu. Com novas instalações, é um centro de documentação. São José de Anchieta. Anchieta foi um jesuíta que trabalhou 44 anos no Brasil, dedicou-se à catequese, à formação e à formação. Foi dramaturgo, escreveu 12 peças de teatro. Ainda em vida, era conhecido como apóstolo do Brasil e já tinha fama de santo. Beatificado em 1980, foi canonizado pelo Papa Francisco em 2014. Em 2015, recebeu o título de Padroeiro do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida. 9 de junho, dia de seu falecimento, é o dia que comemoramos a sua festa no Brasil. Atrativos turísticos. Anchieta, localizada no litoral sul do Espírito Santo, as manifestações culturais estão distribuídas em cinco grupos. No grupo religioso, destacam a festa de São José de Anchieta, de São Pedro, com procissão marítima e Nossa Senhora da Assunção. No folclore, se sobressaem as bandas de jongo, dança portuguesa e italiana. No campo artístico, ressalta-se os artesanatos de concha e escamas de peixe. No grupo ecológico, estão os passeios no rio Beneventes, visitação às ruínas, desova das tartarugas e reserva ecológica do papagaio. Com uma rica história, além de 23 belas praias, lagoas e rios adornados por manguezais, o município é repleto de encantos. A base da gastronomia são os frutos do mar e a herança deixada pelos imigrantes. Aproveito que a natureza nos presenteia. Venha às terras de Anchieta. Esperamos por vocês. E esse é o folder aqui do município. Eu tinha que ter lido logo no início, mas enfim, nada está perdido. E fiquem com a imagem da bela Bahia aqui de Anchieta. E aí 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 Eu não sei se é por causa da hora do almoço, mas está fechado, mas enfim. E aqui tem uma loja, temos uma loja que abre de 9 às 12 e de 13 às 17. Toda parede é deixada exposta assim para mostrar a arquitetura da época, como que eles faziam. Pedra, eu acho que olhos, baleia, alguma coisa assim. Tem outra plaquinha aqui. Música Música Vamos seguindo. Bom, espero que vocês estejam gostando desse passeio. Música Música E compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Esses vídeos são longos, porque tem muita coisa para mostrar e eu não faço edição. Música Música Aqui tem uma linha do tempo. Música 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 Em 1609, devido a grande fama de santidade espalhada pela Europa, por ordem dos supervisores-gerais dos jesuítas em Roma, sua tumba em Vitória foi aberta e a maior parte das relíquias foi levada para o colégio de jesuítas, dos jesuítas do Brasil e para outras casas de campanha do Brasil. Uma parte considerável foi enviada para a veneração em Roma, 1618, em 8 de março, a congregação provincial dos jesuítas reunidas na Bahia deu o primeiro passo no processo de beatificação, pedindo ao padre geral que provinciasse o início da causa. Música 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 chega até 2014. E aí você vem aqui e acompanha, faz a leitura de toda a linha do tempo, de todo esse quadro aqui. 1534, o barco urbano decretou que os processos de beatificação só poderiam ser analisados 50 anos após a morte do servo de Deus. 55 anos após sua morte, foi descrito... 50 anos após sua morte, com o decreto do Papa Inocêncio X, o padre Anchedo recebeu o título de servo de Deus. 56 anos após sua morte, suscänsel e financi An ballot o encontro. 56 anos após a morte, você vê que os tratos de avisar cả a mão 57 anos após or risksコ allocatechcle deste pap Yup, a partir do tempo, ainda se tornou a distribuição. 95 anos após seu dinheiro. 48 anos após a morte que a morte de todos os mereumu e de todos os merecimentos Íôs aojatão dessa casa. 17 anos após e as consel handicapatão, Amém. 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 Aqui tem uma bota de um peregrino. Será que o número que é essa bota é? Uma bota até boa. Mudeu o pensamento Olha só os pensamentos Querendo pegar a bota Gente, eu tô brincando Não é pra pegar a bota não A bota bolazinha Essa bota é cara Falta de respeito, né? Só uma brincadeira E aqui existem vagas Vagas graças Aqui atendidas Maria Blanca 19 anos Acidente no início Ficou 29 dias Na CTI em coma 35 dias hospitalizada Traumatismo crâniano Grave lesão cerebral Nossos pedidos a São José de Anchieta Por uma saída do coma E sua reabilitação neurológica Então, existem vários exemplos aqui Nessa capela dos milagres Eu quero retomar a bota aqui Que não tá explicando o que aconteceu Essa bota é do Murilo Tadeu Félix Graça recebido durante a preguenação Dos passos de Anchieta Realizado no ano de 2021 Agora eu não falo o que aconteceu Mas vamos seguindo Vale a pena você vir aqui E conhecer também Só a gente mostra tudo E aí vocês não vêm Não vêm conhecer o local Aqui tem o passeio de barco Turismo Passeio de barco turismo Vou entrar em contato Com a Vanessa e com o Anderson Vamos descer essa Essa ladeira Até chegar no mar E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Até a próxima. Acendeu a próxima. Amém. Diferente do mar. Amém. 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 Agora está alto. Gostando. Como está baixo. baixo, então ele desce. E o burro aqui estava achando que tinha quebrado. Obrigado! 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 Bom, estamos aqui, quero compartilhar com vocês essa imagem da Casa da Cultura, que precisa de uma restauração emergencial, olha, precisa de restauração aqui, está caindo tudo. Vamos ver aqui. Casa da Cultura, realização, Prefeitura Municipal de Anchieta, professor Edival José Pétria, vice, Chirlênio Molinari, vice-prefeito, Elias Rodrigues, diretor de cultura, governo participativo 93, 96, valorizando o social, Anchieta, 7 de julho de 1996. Já está na hora de restaurar, hein? Muitas rachaduras. Muitas rachaduras. Quem é para o fundo, pode comprar? Bom, vamos embora antes que a gente derrubar o prédio todinho. Casa da Cultura, 1 hora e 25 minutos de vídeo, meu nome é Giovanni Braga, tenha paciência aí, falta mais uns 30 minutos de vídeo para fazer ainda. Aqui é a ladeira Jacinto Matos. Tchau. 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 Espero que vocês tenham gostado de apreciar um pouco a ladeira. Tchau. 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 Bom, espero que vocês tenham gostado desse passeio. A capela lá em cima eu já fiz um vídeo, eu vou postar aqui nesse novo vídeo para você conhecer também. Já temos 1h32min de vídeo. Acompanhe nossos vídeos, se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga Vamos tentar chegar lá em cima rapidinho O sol está muito quente aqui O sol está muito quente 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 Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos e já tem quase duas horas de passeio, venha conhecer Mancheta. Mancheta.